Música Um seminário para discutir o financiamento da educação pública no estado do Rio foi realizado na LERJ. O evento foi promovido pelo Comitê Rio da Campanha Nacional do Direito pela Educação e aconteceu em razão da Semana de Ação Mundial e da última grande greve da educação, que durou 44 dias. Hoje, o Rio de Janeiro é o ente federativo que paga o pior salário para o magistério em todo o território nacional. Quatro parlamentares participaram da mesa de discussão, o deputado Flávio Serafini e as deputadas Dani Balbi, Élica Takimoto e Dani Monteiro. A falta de escolas, o não pagamento do piso, a evasão escolar e, principalmente, a desvalorização dos profissionais da educação foram temas amplamente discutidos durante o encontro, que teve o grande objetivo de demonstrar que, tendo transparência, bom planejamento e fazendo a execução adequada desse financiamento, pode-se melhorar a qualidade do ensino, sua estrutura e, principalmente, a condição de trabalho desses servidores. A gente tem mais de 40% da população que sequer conclui a educação básica. É uma década e meia de fechamento de escolas. Temos, hoje, a falta de milhares de professores na rede estadual. Isso não é gratuito. Isso é a falta de investimento, é a falta de planejamento e a questão do financiamento é central. Hoje, o Estado do Rio de Janeiro desrespeita tanto a Constituição Federal quanto uma série de leis infraconstitucionais que preveem o financiamento da educação. É dinheiro de rota do petróleo que não é encaminhado, é dinheiro do mínimo constitucional de 25% que não é encaminhado. Isso, evidentemente, é o que agrava esse quadro de crise. A gente precisa reverter isso. A gente precisa garantir para a nossa população acesso digno ao conhecimento. A gente precisa garantir para a nossa população uma escola pública que funcione. Segundo os parlamentares, o Estado do Rio vem, historicamente, descumprindo a legislação pelo não pagamento do mínimo constitucional. Para reverter este quadro, a deputada Dani Balbi aponta alguns aspectos que precisam ser observados nesse momento de reconstrução, como a garantia do pagamento do mínimo previsto em lei e a revogação do novo ensino médio. Um ensino médio que não valoriza a formação adequada do profissional docente, que flexibiliza a carga horária, que retira conteúdos essenciais para a formação crítica e consistente da juventude, é um ensino médio que também pode, num horizonte muito próximo, servir como justificativa para o desfinanciamento da educação pública. Então, acho que essas lutas são conjuntas e eu espero que, tanto no âmbito estadual como também no âmbito federal, nós possamos, em conjunto, coletivamente, com os movimentos em defesa da educação pública, marcharmos e lograrmos as nossas reivindicações. Para a deputada Elica Takimoto, a educação do Estado sofre com a falta de transparência no que diz respeito ao financiamento e empenho dos recursos. Seja através do Fundeb ou dos repasses oriundos dos royalties de petróleo, buscar dados e informações é um problema até para quem quer fiscalizar. Quando a gente começa a investigar o orçamento, a gente vê que tem uma falta de transparência. Então, inclusive, eu protocolei um projeto de lei exatamente pedindo a transparência nesse processo para onde estão indo os recursos do governo federal e estadual, que a gente tem um buraco aí, que a gente não consegue enxergar muito bem o que está acontecendo nesse momento e a importância disso. Então, não se fala em democracia sem falar em transparência, em dados e o debate aqui foi muito sobre isso. Empoderar também os professores e as professoras sobre a necessidade de saber sobre o orçamento, de onde está vindo o dinheiro, para não aceitar, simplesmente, nós não temos dinheiro. Tá, mas para onde está indo o dinheiro da educação? Recurso que é obrigatório da educação. Além dos parlamentares, o evento contou com a participação de três palestrantes. Karine Tomás Veiga, auditora do Tribunal de Contas do Estado, fez um retrato do financiamento da educação entre os anos de 2016 e 2022. Para a auditora, além da falta de transparência, é preciso que se tenha um entendimento maior sobre algumas medidas previstas no próprio ordenamento do Estado, que muitas vezes sofre com o que é chamado de predestinação dos recursos, caracterizado quando o ente público não utiliza o bem para a finalidade inicialmente proposta, acarretando em bloqueios e contingenciamento de verbas. Hoje, no ordenamento do Estado, a gente encontra políticas previstas à dotação. O problema é qual a transparência dessa dotação depois que ela já está inserida na lei. Ela simplesmente se perde. Ou esses recursos são remanejados, descentralizados para outras finalidades, gerando aquilo que a gente conhece como predestinação orçamentária, ou esses recursos são bloqueados, contingenciados. Por que esses recursos são bloqueados? Isso é um ponto. Um outro aspecto é que quando há esse bloqueio, a gente também precisa avaliar se eles são razoáveis e proporcionais. Para o professor Fábio Araújo de Souza, especialista no assunto e autor do livro do financiamento da educação na pandemia, existe uma grande incerteza sobre informações e dados em relação à transparência dos recursos da educação no Estado. Segundo o levantamento elaborado pelo professor, entre os anos de 2018 e 2022, o Estado do Rio deixou de investir mais de R$ 6 bilhões obrigatórios na manutenção e desenvolvimento da educação estadual. Esses são problemas que a nossa Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, do Ministério Público, Tribunal de Justiça, deveriam estar mais atentos para cobrar para que esse dinheiro de fato chegue nas escolas e melhore a qualidade do nosso ensino estadual. Por fim, a professora Marta Moraes, coordenadora do Sindicato dos Profissionais de Educação, considerou que a reunião pode ser considerada um divisor de águas, para que toda a classe saiba da existência dos recursos e possa debater e reivindicar a correta aplicação em prol da melhoria do ensino da rede pública estadual. É um debate que às vezes as pessoas não participam porque acham que é um debate árido, né? É financiamento, recursos, mas nós estamos numa sociedade onde nós temos que disputar que o recurso público ele tem que ir para a saúde pública, ele tem que ir para a educação pública, ele tem que atender os trabalhadores e seus filhos e as profissionais de educação, profissionais da saúde. Então, somente sabendo como funciona, como é que o Estado está, como o governo está gerindo esse recurso, é que a gente pode exigir, inclusive, o que é nosso direito, como o Fundeb, como o Piso Nacional. O governo do Estado diz que não tem dinheiro para pagar o Piso Nacional. Não é verdade. É verdade.